Música 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 Puxou a intro para falar E vamos Fazer-se trato de rolete O que é engraçado é que nenhum deles sabe o que é que isso é Então olha Bielo Vai ser um bocado engraçado Vai, já sabes? Um sabe, pronto o outro pensava que era outra coisa Ou não sabe Sempre suba Estamos aí com o Espressivo e com o Neves Depois passem no canal dos Espanoleiros E um like neste vídeo Olha É assim, nós vamos começar a CT Ok, não Olha, é assim Na primeira ronda Vamos ter que ir de Deagle E se nós acertarmos no corpo dos gajos Temos que ir atrás deles de faca Ok, não entendi Temos que comprar a Deagle Na primeira ronda Mas eu estou aqui só agora que me dizes que é para trollar Foda-se de isso cara, é pofã Para ir para a semana Foda-se já vou perder agora Exato, o que é que vais perder? Olha agora Estou-te a fazer? Ai, ai, não sabia Tem nenhum para perder Claro Mas vai, vai Olha, olha, olha É de Deagle Não E se acertarmos no corpo do gajos Temos que ir atrás dele de faca O primeiro? Acertas no corpo de um gajos Vais atrás dele de faca Se acertares na cabeça Podes cativar Mas o primeiro já? O primeiro sim Primeira ronda E depois na segunda ronda Não me damos Tá bem Então, é só isso É comprar a Deagle Vais um tiro Se acertares no corpo Não, não Não é isso É não é preciso deitar fora? Tá bem Não, não deitas fora Tipo é a cena Se acertares no corpo do gajos Vais atrás dele de faca Ok Se acertares na cabeça Continua Matas esse gajos de faca Podes disparar outra vez São minhas amigas Todas as crianças São minhas amigas São minhas amigas Então vamos lá Eles a jogar tipo bem a sério E nós aos trolés Isto tudo Isto é foda Tá certo Freewind Bora lá Bora, já vou comprar a Deagle Deagle E que é? Logo assim O que acontece? Se acertares na cabeça Continuas a disparar Se acertares no corpo Acertas no corpo do gajos Vais atrás dele de faca Matas o gajos As coisas é como nós quisermos agora Sim, é como tu quiseres Não Isto é para o troll Eu vou pelo meio já Isto é bad patch Eu vou já pelo meio Vou ficar aqui no short Estão aí para o long Vou ajudar o meu colega daqui Morrei Não sei Na ca, na ca, na ca Short, estão aí para o short Estão aí para o short OI Olha o Vox Cantigas Tem um volume Ops Não, então podes continuar a disparar. Se acertares no corpo vai teres que ir com a faca. Pumba, cabeça! Não é preciso pôs faca. Quanto tem no radar? Deve ter um CT. Todas as crianças são minhas, amigo. Como é que nós ainda não íamos ganhar esta ronda? É um short? Acertar sim, acertei! Vai faca, vai faca então! Vai faca então! Pronto, não interessa, matar o seu gajo. Olha, se acertavas no corpo tinhas que ir à faca. Bem, vamos ao próximo. A sério? Não sabia! Foda-se! Eu disse isso com outras 5 vezes! Agora é a mesma coisa. Olha, uma pessoa deve andar às voltas a disparar a arma para ar. Enquanto os outros o protegem e fazem desculpas no chat. Ok, eu vou disparar e vocês têm que ir à minha volta a proteger-me enquanto escrevem desculpas no chat. Façam isso, escrevam cenas no chat! É tipo, desculpem! Isto aqui... Sei lá, digam-me merda! Não era de pedir desculpas, mas... Agora voltem os... What the fuck? Olha como ganhar a ronda, queres ver? Estão dois aqui, dois aqui, dois aqui, dois aqui. Só era de onde sai a foto! Estão bordas? Estes a chegar? Está no site, está no site! Ah, foda-se! Recua! Opa! Ia, mano! Tipo, o gajo baixou... Espera aí! Quando vês um inimigo, deves persegui-lo e matar o inimigo antes que eles fujam. Não! Tu não podes... Ah! Ou seja, vem aí um gajo e tem que ir atrás dele até ele morrer! Não podem mudar de target! Ou seja, já pode sair de outro gajo à frente e descrever com a tirada... Atrás do mesmo! Ignoram! Estão a ver? Vem aí um gajo e vão atrás dele para sempre! Se tivesse um gajo aí no meio, descrever atrás dele! Ok! Eu nem vou olhar! Não vi ninguém! Por acaso eu não reparei! Por acaso eu olhei mas não vi! Olha! Está um bom! Está um túnel! Bora, bora, bora! Boa! Deve estar um túnel! Vai atrás dele! Vai atrás dele! Verde! Verde! Persegue! Persegue o verde! Tens que ir! Tens que ir! Persegue! Não pares! Morreu! Já morreu! Já não o vi! E agora? A bomba está a meio! Persegue a boca antiga! Tens que o perseguir! E não podes mudar de target! YOLO! YOLO mode! YOLO! É o primeiro que vires! Está um bombsite! Até se ele o perderes! Ah! É o próximo que eu vires! Bombsite! É... Bombsite! Que agora tens de cagar no outro! Não podes mudar de target! Pronto! Quase! Foi quase! É assim mesmo tipo... 1x1! Yeah! Yeah! Ah! Ou seja! Tipo! Este aqui! Este aqui! Vocês tem que disparar para os gajos! E tem que... Mal comecem a disparar! Não me largam o botão! Ou seja! Tem que descarregar o clipe todo! Fazer full! Fazer full! Com pistola! É tipo... Gastam as balas todas do clipe! Basicamente! E depois é que podem disparar para o outro gajo! Basicamente! Exato! Basicamente! Todos os saques! Basicamente! Tens que ser os saques! Bora! Podem jogar normal! Mas pronto! Mas mal comecem a disparar para um gajo! Mesmo que não o esteja lá mais ninguém! Tem que... Está tudo no long! Está tudo long! Bora! É que está anti-spawn ainda! Está anti-spawn! Olha uma capa atrapada! WTF! Tens que fazer full! Sabes disso! Eu quando comecei a disparar... Está a som do S! Oh! Está um pinel! Um pinel! Um pinel! Um pinel! Um pinel! É o último! Está da W! Não podes fazer isso! Não podes fazer isso! Era spray, mano! Era... Não! Era spray tipo... Não! É colega! Mas olha! Acabamos a ronda! Só naquela! Não tens a ronda! Obrigado! Próxima! Sempre que matares o inimigo... Paras completamente! Apanhas a arma que eles deitaram ao chão! Não vou! E tens que ir deitá-la ao spawn! Ok! Ok! Ou seja! Apanhas a arma deles! Vais ao nosso spawn! E depois a arma lá! Ao nosso! Ao nosso! Não! Ao nosso! Pontos bonos! Se apanhás as armas dos colegas de equipa também! Estão aqui também! Ou seja! Se apanhás as... Olha! Tem que apanhar a arma! Ui! Está ali um gajo! Deve ser meio B! Está aqui uma arma! Está aqui uma arma! Está aqui uma arma! Apanhaste! Vai lá! Vai lá por! Vai lá por! Vai lá por! Já está! Olha que é boa! Estão dois tunelos! 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 É minha! Aquela é minha! Pronto! Não dá para chegar lá! Mas agora ganhamos outra ronda! Próxima! Granete Frenzy! Every round you have to buy a mot of incendiary grenade! Isto é para todos os rounds! No matter what! Unless you actually kill them! Whenever you see and shoot an enemy! Use the normal call out! And say! Is lit! Is lit! Ok! Is lit! Sempre que tu mataes o inimigo! Deves apanhar a arma que ele droppa! Ou seja! Apanhas a arma que ele droppa! E tens que usá-la para matar o próximo inimigo! Seja pistola! AW! Scout! Cuidado tu não bicho! Ele morri! Ah! Estava no short! Estava no short! Apanha a arma dele! O oreja! Estava no long! A verdade tens que ir apanhar a arma dele? Cartiga! Estas no long! Estás no long! Ele vai para o long! Olha! A arma foi para a direita! Estou assim naquela! É outra capa! Não faz mal! Bora! Cuidado long! Cuidado CT! Vou short! Really nigga! Really nigga! Really nigga! E se ele me matar com uma granada? E se ele me mandar uma granada e morrer com a granada? Não, mas estou é com o Matas e depois ele deixa uma arma no chão Se não ele não está no CT Estava a falar Estava a dizer que acho que está no CT Estava a olhar direito ao pé da caixa E que é mano? Esse cara já foi para o long Vou matar aqui Ah ok, vou matar aí Bem, espectáculo Vamos ao próximo Muda a tua sensativa de ti para 0.1 Como é que salte era isso? Consola a sensativa de ti 0.1 Ai eu não mexo nada Espera aí, vou meter a mira mais para cima Espera aí, espera aí What the fuck? Eu estou olhando a vai What the fuck? Eu vou ficar... Mas podemos mudar os DPI's ou não? Não, 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 não Caga nisso Eu estou de frente para o túnel É um short já, passou um Passou um pessoal Calma Calma, calma Calma, calma Eu andava a fazer flick the wrist Cuidado short É um short já Flick the ring Eu estava até tarde, está bué Ok, espera Sensativa de ti 2.0 Que é como estava, next Depois de matares um Tens de tropar a tua arma Não podes apanhá-la ou 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 seja, depois de matares um mandas a arma a fora Não podes usá-la até o round acabar Ou seja, mas podes apanhar a deles Calma, rapido meu Até que eu tenho de sensibilidade Bora, bora, bora Se matares um gajo com a tua arma Tens de mandar a fora E não podes usá-la até o final do round Mas não especifica se podes usar outras ou não Por isso podes usar se calhar Olha aqui Então eu posso trocar a arma Ah não, não, vou mandar embora, esqueci-me Eu não matei o outro porque tive que mandar a arma embora Wtf Está lá um acento e não disparei para o gajo É, matas um e mandas a arma a fora E aí, mandas a arma a fora e não podes usá-la mais Não matei, está a sur Short Se matas esse, silence Deixe-me mandar a arma a fora E aí, onde está short? Um meio E aí, a grande é daqui Um short, um short, neves É bomba Pronto, está morto For one round, bind your screenshots key to your LEM Não, isto não, isto é estupido Isto também não Olha, vocês têm que comprar agora Não compram Ainda têm dinheiro Compram a arma que vocês mais odeiam E dropam para o vosso colega da equipa Dropei Para ti mano Ah, eu quero esta, eu quero esta Dropei-me, mas só uma nova, ok, bora, nova Oh my fucking god Ah, já estou a 35, shit A minder é uma nova Está aqui um gajo Está aqui um gajo Ahhhh, deixei o 35 Ahhhhh Bomba long, bomba long Está outro, está outro a aparecer Passou para o... É uma boca de tigas Ah, está nulo E aí, meio, meio Meio, dá W Nos barris do meio Ok, já ouvi o próximo, o próximo é engraçado Como é que nós já podemos 3 rondas neste jogo também Não é É uma coisa engraçada Vocês tem a intenção que estivéssemos a jogar a sério estes gajos estavam a levar na boca É, basicamente Estão tão maus Será que ele vai meter a ronda de auto noob Mate, na boca A bomba foi plantada Posso tirar cada arma? Ah, não fui arma que ele caiu aquela merda Ah, ok, ok Olha, comprei umas EOS Vamos 4 rápido para o short Um fica no carro, no long Hummm Comprar os EOS, não se esqueça Posso comprar uma P250 Podes comprar sim Hummm Vamos para o short E vamos tipo pelo meio Vê se eles estão no long E por trás deles, estão a ver? Comprar granadas Não, não, DZEUS Temos que ir com a ZEUS na mão Pelo meio Para matar os gajos Um fica aqui no carro À espera deles Hummm Se eles não estiverem no long Vamos todos pelo CT para o B Hush Sempre para dar Hush Bora Vamos, vamos, vamos Olha onde já está Hahahaha Próximo, próximo, bora, bora Bora, bora Hahahaha O que é? Está no meio da smoke Está para a esquerda Olha, passou, passou Está um nas escadas Fora para o B Pelo CT, pelo CT, pelo CT Não! Ahhhh Ahhhh Don't kill him Queres ver? Queres ver? Ahhhh 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 Ops Ok Temos que nos esconder todos e não podemos disparar, quer dizer podem disparar se quiserem O último a morrer ganha Mas podemos comprar armas Podes se quiseres, mas tem que se esconder, o último a morrer ganha Ok Vamos esconder na puta do face Mas podemos matar Atrás da porta já Aí não dá tempo Eu já estou escondido Espera aí, espera aí, vou flashar O último a morrer ganha só assim naquela Eu acho que eles vão B Eles vão andar lá só à procura por isso Eu vou para trás Está um B já Não interessa, não podes mexer isto, está a escondidas Esqueci-me dessa particularidade que era a escondidas Olha morri, foi logo o primeiro Então um gajo passou no short e ninguém diz nada Aí é mesmo esconder-se Um CT, está um CT Sim, é suposto de ser escondidas Está um CT pessoal Vamos para aqui Veio um pelo short e mandou-se para CT Vou só apoiar o próximo Está um long Está um short, short, short Está um short Este não Este não Está aqui um Ok Posso estar afacado O nome da próxima se trata é de unsoldo Ahhhh Ganhaste Salance, depois tu ultimo Não, ganhaste, quero dizer Não ganhaste Olha, só podemos disparar para eles depois deles dispararem para nós Ou seja Vês um gajo, se ele não disparar para ti não podes disparar Ele começa a disparar para ti, tu já podes disparar Ok, e agora? Mas agora podemos jogar tipo normal, temos é que esperar aqueles Olha E eu dou Que regra é essa? Eles têm que disparar primeiro Só podes disparar depois deles dispararem Ah, pronto Olha, já me dispararam Não precisa de smoke deles, não me foda Por isso eu vou olhar Despara 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 Alô 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 Oi Está aqui ninguém Oi Disparam para mim, disparam para mim, posso ir atrás de ti 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 Oi, como é que é Então E mesmo assim vou morrer, falhei tudo P90 83 105 Eu sou o mesmo maior P90 Ai o Ki meu, ai o Ki Ai no pico não ta Ta um no T Oh meu deus Então é espessível, o ganho já disparou para ti mas despremei para ele, tinhas que esperar Como ai? Pai a serio meu? Foda-se Como é que o ganho? Olhem aquela, olhem curiosidade, apareceu aquela da a pecado Temos que nos pôr em filinha de anda A fazer isto olhem para mim Para a esquerda e para a direita Enquanto, para dançar o Congo Nananana Nananana Olha, vamos para o BC vai Podemos ir atrás da Volcantigas ou whatever Já está o especial à frente vai Nananana Não, tem que mexer a Nananana 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 Olha a fila GT Olha, próximas, o nome da strata é lagging Só podemos disparar para as pernas quando estamos a disparar Pronto, ou seja, apontar para as pernas Pode ser que de headshot Copa 90, bora Agora vamos disparar por eles, nos bons sites Sim, façam o que quiserem Comprem Smokes e essa cena toda que não tem Smokes, morrer para Smokes E lá E carassos, Negev para os pés bem boa Ora, não sei quem é o verde, é o Neves, mas bora Vamos atrás deles Então AW longa outra vez Estou esperado para os pés Dá-lhe 35 nas unhas AW long, bomba long Atrás de ti, Laranja, atrás de ti Ai, ai, caralho Levando os olhos, oi Oi Está um AW long, é o ultimo É o ultimo, está a AW, espera que ele está a 7 de vida Ele tem a AW Enfim a linha Ficou a bing Eu já sabia Parece que desviou A bing Everyone has to buy bisons without kevlar and shift walk, running or standing still is not allowed Ou seja, temos que estar sempre a andar em shift e de bisons De bisons E sem kevlar, atenção, não podem comprar Ah, já foste Eu avisei ao princípio, mas pronto Vai shift, 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 e não podem parar, não podem parar por nada Ou seja, não podem acabar Olha, olha um silver, um silver agar, bora É literalmente um silver agar Como é que a lua acertou ao andar ali, devagarinho Ninguém sabe Olha, eu acho Entraram no B Então vai, anda, vai Espera aí, vou flashar Está ali, Ana Não consegui Ok, acho que estou no B Vou matar no B Tenho sorte Dei 49 Ah, se me mataste, mataste Está outro aí Vai, vai, mata Não podes, não podes fazer craws, pá Shift, shift Não podes trocar de arma, tens que ir de bisons, pá Ah, não sabia Está a minha arma Perdi Olha, olha o outro Ajudem Uma drop no B Ah, está bem Uma drop no B, pessoal Tens que ir em shift, ele está ir em shift, ele está aí vai indo Não podes fazer craws, e não podes estar parado, não podes parar mesmo É que tem que estar às voltinhas, a pé do carro Ah, podes andar devagarinho Foda-se-me, use-se-me Porquê que poste lá, pois tem ficado no site Olha, olha, olha Olha, 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 olha Estás pedindo, já poste Ah... Sneaky, sneaky Sneaky, sneaky É de jogar normalmente A última pessoa viva deve gritar Ou não, pronto, temos de escrever no chat Witness me While going in alone to take down the remaining enemies Escreve aí Witness me, é assim? Não, não, mas sim, mas é o último Podemos vermos normal Witness O último a ficar vivo da nossa equipa tem que dizer isso enquanto vamos Tipo, vamos atrás deles e temos que ir escrevendo isso Vamos para onde? B, não Estamos aqui perto Mas que é o último que fica vivo? Só o último, ou seja, se ficarmos dois vivos isso não fazemos Ah, ok Estão flechados eles, de certeza Está outro, está outro Nice Está um perto Vai faltar um Um gol Estão lá Estão fáceis, meu Eu levava tanta fã Depois levava, meu Jesus Um quadro Ha, 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 ha What the fuck O que é isso? Meu Deus É Max 7 only Não é preciso dizer mais nada, né? Mas não dá, porque é no quase Ah, pois é, pois é Ah, esquece, esquece Esquece Esquece, esquece Esquece Pusete Não, espera, espera Nova Espera Deixa-me ver, meu Tá comprou O que é isso? Ok, compramos o que quisermos, temos aqui tipo a fazer tipo snake assim, em fila indiana, vai venha atrás de mim Flashlong Opa, ok, vestido Calma, anda cá meu, está a fazer o que, anda cá Foda-se, eu vou te matar, é o Neves, anda cá Vamos, temos que ir tipo em fila indiana a fazer snake, bora Assim, bora Foda-se mano Foda-se Estão no meio, estão no meio, olha cá Isto é tão estúpido Estão no bom site, olha cá Morrei Opa, olha, mas estás tudo com o filho Oh Neves, já vais ficar parado Estão no bom site das meninas Desde quando é que a cauda da cobra fica para atrás parada É aquela que está morta Ok, cada um vai escolher um inimigo diferente e temos que tentar o matar Eu vou escolher o Foxy, tenho que tentar matar o Foxy Ou seja, se vocês virem Aí sabemos lá Exato, tem que ver o nome Se matarem outro, perdem Exatamente, não mata Então, eu sou o Punisher Ok, estou com o Foxy Eu sou o Norhuto Norhkutu Sempre no lugar Ajiro, ele vai começar Ajurem lá, pessoal Olha, é, matou-me Ese é o Flik NÃO Era o Foxy, era o Foxy, não acredito Era o Foxy Ah, mas tipo, eu morro Não, tipo, não pode matar Olha, esse era o meu. Tentem já ir ao Youtube, por favor. Prazer. Vão ao Youtube e ponham Eye of the Tiger no máximo. Eye of the Tiger. Vai rápido, ir ao Youtube e pôr Eye of the Tiger. Mineta é lenta. Já puxo, já puxo. Vai, vai. Vai, vai. Vai ser móvel. Tentem. Tentem copyright, safoda, olha. Tentem por cima, tentem por cima. Pam, pa, dê, papará. Papará. Hehehe. Pa, 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 pa. Pa, pa, pa. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Morri! Eu também morri Pá 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 Tá um gás Morri Tá um gás meio a puxar Um gás meio a puxar . . . . Ah, 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 ah Ah, 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 ah 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 Ah, ah E só não deixei de dar mais tempo por causa do copyright Yeah, yeah, yeah Ah, teammates buy and give Não, isto aqui é igual Played around you as you would normally But every 2-4 calls each player makes a lie Ou seja, a cada 2 Ou seja, fazem 2 calls, bem Vamo B Or então, tipo, to ir B To ir A Tu irá, à terceira vocês mentem, tem que mentir. Tá bem, tá bem. Olha os seus colegas de equipa, pera. Tu a ir pós double doors. Eu também. Vou picar no meio. Tu a entrar da hora. Tu a voltar para trás, morri. Tu a... Estão no pit, estão no pit, cuidado. Agora é verdade ou é mentira? É mentira. Aqueles já avançou. Vou ver um bocantiga, deixaste dizer que lá ele está. Ok, ok. Estou vivo, ele disse estou vivo. Vou para o CT. É um CT, então é um CT. Ah, que calorão. Estava mesmo. Eu estava a te dizer, a sério. Estava a te dizer, ele não acreditou. Tu não caes nas costas. Isso é mentira. Opa, foda-se. Não é o meu. Vocês viram o granado? Um time de granado. GG. Foi isto. Estava a ser um novo nível, cara. Quem é o meu phoenix. GT. Foi difícil. Foi. Foi muito tarde. Foi muito tarde. Adeus. Digo aí adeus. Ei, estes gajos eram mesmo patos. Nós ganhávamos a brincar. Eagles. Isto era o Eagles. Por amor de Deus. Que patos. Foi tipo... Free level. Free level. Toma lá. Toma lá. Pessoal, likezinho, subscrever, passar no canal desses paneleiros. Fui. No meu, no meu. No meu não. No meu não.